É um dos temas para análise com o comentador do ETV, Emanuel dos Santos, economista. Boa tarde e muito obrigada pela sua presença. Estamos a menos de uma hora de saber a reunião do Banco Central Europeu. Tudo indica que Mário Draghi irá avançar com o quantitative easing? Sim, seria de facto uma grande surpresa se não fosse assim, porque já foi suficientemente anunciado que o Banco Central Europeu iria, pela primeira vez, de uma forma formal, em verdade, por uma política monetária que já foi testada e foi utilizada em pelo menos três países, três grandes países que ele conhece. O primeiro foi no Japão, em 2001. E há aqui, gostava de fazer um parênteses, é que é bastante irónico que tenha sido a um alemão, o professor Richard Venner, que é fluente em japonês e estava no Japão em 2001, a aconselhar o Banco do Japão. Foi ele, de alguma forma, que batizou este, que traduzido em inglês dá o quantitative easing, mas as palavras foram em japonês, que foi depois traduzido para inglês como quantitative easing. Isto é irónico porque, de facto, a Alemanha, neste momento, é das mais céticas em relação a este tipo de políticas, mas isto também quer dizer que a Alemanha não é um todo homogêneo, pelo menos quanto ao pensamento económico e, portanto, há professores que defendem outro tipo de políticas, como é o caso do professor Richard Venner. O que é que o senhor defende? Dito isto, naturalmente, é muito pouco relevante o que eu defendo, mas vai-se perceber que eu sou favorável a este tipo de inovações de política monetária, na medida em que a política convencional, a política monetária, que se baseava em dois instrumentos, que era a baixa a manipulação da taxa de juros diretamente e a chamada gestão de reservas, em que, aumentando a base monetária, os bancos ficam mais confortáveis para concederem crédito. E, portanto, este tipo de política que, no que diz respeito à taxa de juros, utilizava bastante o mercado interbancário, e o mercado interbancário, como nós sabemos, depois da crise financeira sofreu bastantes constrangimentos, porque os bancos não têm confiança uns nos outros e, portanto, esse mercado funciona mal. Mas era nesse mercado que os bancos centrais, comprando e vendendo bilhetes de tesouro de curto prazo, são instrumentos de curto prazo, influenciavam, de facto, as taxas de juros desse mesmo mercado. Hoje, depois da crise, por um lado o mercado interbancário não funciona, por outro lado sabemos também que a criação de moeda na economia é hoje feita em 95% ou mais de 95% pelos bancos privados e não pelo Banco Central, como através da concessão de crédito. E o professor que citei há pouco, o Richard Werner, constatou exatamente esse fenómeno, ou seja, a política monetária tradicional é ineficaz, não produz os efeitos que nós pretendemos e, portanto, é necessário atuar diretamente no canal que faz a transmissão monetária à economia, no canal principal, que é a concessão de crédito pelos bancos privados. E, portanto, propõe, de facto, o chamado quantitative easing, que é uma compra, aliás, quantitativo significa quantidade e, se quisermos, enfim, uma definição à portuguesa diremos que o quantitative easing não é mais do que a criação de quantidade significativa de moeda pelos bancos centrais. Portanto, isto é que se chama... Ora bem, esse quantitative easing pode ser feito por várias... Agora é o processo. Por várias formas, não é? Pode ser uma forma tradicional que era a compra de bilhetes do Tesouro. Quando o Banco Central compra bilhetes do Tesouro aos bancos privados, está, de alguma maneira, a trocar moeda, moeda nova, emitida pelo Banco Central, por dívida dos Estados. E, portanto, o que é que acontece? No ativo dos bancos privados fica mais moeda e menos títulos de dívida privada, pública, perdão. Portanto, os bancos ficam com mais dinheiro. Isso é uma forma, mas há outras formas. Mas há... Isso era a forma tradicional. Os bancos centrais podem, inclusivamente, e o Japão fê-lo, criar moeda a partir do nada. Não têm que... Mas há a garantia, permita-me interrompê-lo, há a garantia de que os bancos, ao ficarem com mais dinheiro, vão canalizar esse dinheiro para a economia, porque essa é uma das grandes dúvidas que se colocam. Ora bem, esse é o grande problema, Sandra. De facto, essa é a segunda ordem de, vá lá, de questões que eu gostaria de abordar. Mas deixe-me só completar que, para nós, para ficar claro, que os bancos centrais, há muito tempo, que compram dívida pública. Recordemos, e isto é bom que se diga, porque há uma certa confusão, ou pelo menos, se está-se a criar aqui uma grande expectativa à volta desta medida do Banco Central, de facto, há uma diferença entre aquilo que se fez, e até em Portugal, nos anos 80, o Banco de Portugal tinha bilhetes de tesouro que vendia e comprava, ou era um instrumento político monetário, aos bancos privados. Não eram os bilhetes de tesouro, agora, que são transacionados no mercado, não é? Mas, nessa altura, já se fazia isso. A diferença é que, em relação à dívida pública, é que o quantitative easing é a compra de obrigações do tesouro, não é apenas de bilhetes de tesouro, ou seja, são títulos de médio e longo prazo, que é, de facto, uma inovação relativamente àquilo que era feito no século passado, essencialmente, portanto, no final do século passado. Agora, em relação à questão que eu gostava também de abordar, e colocou muito bem, não é? Que é a de que os bancos podem ter dinheiro, mas não o emprestam. Pois, aí está, de facto, o cerno da questão, diria eu. Porquê? Porque os bancos podem ter dinheiro, mas se não houver confiança na economia, repare que a confiança traduzida em termos financeiros, talvez o termo mais concreto e mais próximo é o crédito. Crédito, confiança. Podemos aproximar muito estes dois termos como significados. E a verdade é que, se não houver confiança, não há crédito. Não é por haver muita liquidez que os bancos privados vão emprestar às empresas. E olhando para Portugal, há essa confiança por parte dos bancos? Não, vá lá, o problema é, os bancos costumam dizer, tem havido muita discussão à volta disto, se o problema da concessão de crédito no nosso país é um problema de procura de crédito ou de oferta. Ou seja, se há suficiente crédito para emprestar a economia, mas não há procura. Há também um outro lado da economia real. É claro, repara uma coisa, os bancos até podem estar disponíveis para emprestar dinheiro. Todavia, com a crise, como sabemos, apertaram um pouco a análise do risco e, portanto, por essa razão, iriam conceder menos crédito. Mas, se não tiverem a bater-lhes à porta empresas a pedir dinheiro para projetos, enfim, minimamente viáveis, porque os bancos, como disse, lidam com o dinheiro que é deles e que é dos acionistas e, portanto, não podem, por isso simplesmente, despejar dinheiro da economia sem fazer a avaliação do risco. Isto é normal. Agora, repara, se, mesmo assim, a procura de crédito não é grande, e isto porquê? Porque os empresários, os investidores privados, não só os bancos, mas os empresários que trabalham na economia real, não tiverem confiança na economia. E confiança na economia é confiança na política. É confiança de que os preços dos seus produtos não vão diminuir amanhã. Eu referi, já na sessão anterior, que o índice de preços da produção industrial não é o índice de preços do consumidor, esse beneficia o consumidor, quando baixa, não é? Mas, quando baixam os preços da própria produção industrial, e eu refiro a este, gostava de referir que saiu o número do INE esta semana, e a queda em dezembro do índice de preços da produção industrial foi de 3,3%. Ou seja, com esta situação, não é possível favorecer as expectativas dos empresários e favorecer o investimento. Porquê? Porque os empresários, quando investem, naturalmente é para terem o retorno do seu investimento. E com estas expectativas de preços negativos, pensando que amanhã vão vender o seu produto mais barato do que hoje, não conseguem tirar, portanto, o retorno suficiente para o levar ao investimento na economia real. Este é um dos problemas, portanto, que nós temos que enfrentar e que hoje o Banco Central Europeu está ciente deste problema e vai fazer, vai tomar medidas, e a outra coisa que eu gostava de acrescentar a isto, que nos Estados Unidos, outro país onde, de facto, o quantitativism teve sucesso, porque a economia dos Estados Unidos está a crescer a 5%, no final de 2014 estava a crescer a 5%, com uma taxa de desemprego de 5,9%, com uma taxa de inflação, enfim, na ordem dos 2, 3%, portanto, de acordo com os objetivos do Banco Central Europeu. Mas o que eu queria dizer é que, para além da compra de dívida de médio e longo prazo, dívida pública, os Estados Unidos estão bem, o Banco Federal, o Reserva Federal Norte-Americana, também comprou dívida privada, nomeadamente aqueles chamados títulos hipotecários, não é? que são os mortgage-backed securities, em inglês, que são os, de facto, os títulos hipotecários que resultam, de facto, de transformar as hipotecas em fazer a securitização, como se diz, em linguagem financeira, das hipotecas e vendê-las no mercado financeiro. Gostaria de olhar também para os argumentos contra o quantitative easing, nomeadamente por parte da Alemanha, como ouvíamos há pouco, Angela Merkel, que diz que pode fazer com que alguns países abrandem as reformas e que sejam um novo incentivo para aumentar o endividamento. Concorda com estas críticas? Não, nós não podemos neste momento dar importância aos fatores, que eu diria, aos efeitos negativos colaterais, que pode ter efetivamente, é evidente que não só esses, mas neste momento nós estamos a chamar, teoricamente esses efeitos podem existir, posso acrescentar outro, que é o risco de inflação, mas fará sentido no momento em que nós estamos em plena deflação, que é bem mais perigosa que a inflação, falarmos em riscos de inflação neste contexto, mais tarde poderão vir. Já agora, permita-me só um pequeno reparo, eu ouvi num comentador, naturalmente num canal da concorrência, um comentador bem conhecido, que disse, bom, isto, deflação, deflação é um termo de economistas, mas a deflação ou desinflação é a mesma coisa, mas de facto não é, é preciso ter cuidado com os conceitos, não é, porque desinflação é uma redução da inflação, como nós estamos a ver, e deflação é inflação ao contrário, quer dizer, é uma descida de preços, já não há inflação, mas é uma descida de preços, o que torna bem mais difícil a situação económica. E portanto, é preferível pagar esse preço dos riscos de um quantitative easing? Neste momento, claramente, eu acho que não podemos falar muito dos efeitos negativos do quantitative easing neste contexto, porque o que interessa neste momento é avançar com este processo de política monetária expansionista, que na minha opinião é necessário, mas como vimos não é suficiente, quer pelo lado das empresas privadas, que não havendo condições, não tendo expectativas de crescimento económico, não investem, mas também, e isto é importante e eu não me canso de falar nisto, ao contrário da maior parte dos economistas da situação, por assim dizer, eu acho que os governos também devem fazer investimento público para ajudar o arranque do investimento privado. tem que ser complementado, a política orçamental tem que ajudar esta política monetária expansionista do Banco Central Europeu, se quisermos efetivamente ter uma recuperação da nossa economia, da economia europeia, mais rápida, se não continuaremos um pouco nesta situação, porque se eu quiser ser de alguma maneira malzinho, como se costuma dizer, e utilizando o jargão dos analistas dos mercados financeiros, diria, bom, isto não vai ter efeito nenhum, porquê? Porque a medida já foi anunciada há muito tempo e os mercados financeiros já incorporaram, já incorporaram as expectativas e de facto incorporaram, se fosse olhar para as taxas de juros da dívida pública, elas caíram para os mínimos históricos, não é? Vai esperar que caiam mais? Eu não esperaria muito mais, porque algumas já estão encostadas quase aos mínimos, portanto, de facto, essas expectativas já foram incorporadas. Manuel de Santos, muito obrigada pela sua presença e análise e até para a semana. Até para a semana.